Na praça aqui ó, com bem 10 e patati, GB Animações Isso aí ó, ao vivo com vocês aí ó Participem com a gente aí ó Ao vivo hein galera LKZ Gold, salve salve Vitinho Dias, salve salve aí, Vitinho Dias Salve salve aí galera, na praça hein GB Animações, os caras vão dançar hein Daqui a pouquinho eles vão dançar um pouco pra gente aí Mundo do Rian, Pabllo, salve salve Obrigado aí galera, ao vivo hein GB Animações hein Dançando aí ó, ao vivo hein Salve salve aí galera Ao vivo hein Patati e bem 10 hein Dançando Patati e bem 10 hein Dançando aí, ao vivo hein Comenta aí pra você ganhar o seu salve salve hein Salve salve aí galera Dançando aí Patati e bem 10 hein Marilu, salve salve aí Marilu, salve salve hein Galera vão deixando aí o salve salve hein Dançando Patati e bem 10 hein Na praça de Palmeiras hein GB Animações Contrate hein Ô Patati Como é que o pessoal contrata aí hein Amiga Quando ele chegou na minha mesa eu quase tá aqui É só me dar 9, 8, 7, 8, 8, 9, 4 Isso aí gente ó, tá chegando aí o mês das crianças aí ó Vão contratar aí, GB Animações hein O seu aniversário pra sua festa, tá bom Salve salve aí hein Vitor Silva, salve salve hein Mundo do Rian Mundo do Rian, salve salve hein A galera vai dançar hein Vem com a gente hein Olha aí Dançando aí ó Bem 10 E Patati hein Comenta aí pra você ganhar o salve salve hein Marilu, salve salve hein Marilu Like like hein Você que tá ao vivo com a gente aí ó Deixa o like hein GB Animações na Praça de Palmeiras hein Dançando aí hein Patati e bem 10 Comenta aí pra você ganhar o salve salve hein Comenta aí Se você tá aí comenta pra você ganhar o salve salve hein Demais hein Contrate GB Animações Tão chegando aí ó Mês das crianças aí ó Pro seu aniversário, pra sua loja Pra sua casa Pra sua festa Contrate GB Animações Os caras dançam demais hein Olha aí Dançando Patati e bem 10 hein Salve salve hein Você que tá ao vivo aí ó Deixa seu like Comenta aí galera Salve salve todo mundo que tá ao vivo Nós estamos aqui na Praça de Palmeiras Hoje domingo aí ó Com o pessoal da GB Animações Bem 10 e Patati Salve salve galera Salve salve galera GB Animações GB Animações GB Animações Deixa aí o seu like hein galera Obrigado Muita gente vendo aí ó Vem cá tudo, vem cá Vão dançar Eles já vão dançar Vem cá aí Vem cá Salve 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 Galera 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 Nós estamos em Ponte Nova Minas Gerais hein Minos Love Salve salve aí Obrigado pela presença hein GB Animações hein GB Animações na Praça de Palmeiras Contrate aí, ó Pra sua loja, pro seu aniversário Pega, tira a foto aqui, hein, cara Olha o seu pregazinho, né, cara Vem cá, tudo, vai Oi, vem cá, quer dizer, não tá nada, não, hein, gente Vem cá, vamos Baixa, ó, aqui, então não tá pra indicar Olha o que que vai dizer lá, então Salve, salve, hein, galera GB Animações, hein GB Animações na Praça, hein Os caras dançam demais, hein Vão dançar Obrigado pela presença, aí nós estamos ao vivo, hein Agora são Onze e quatro da manhã Ao vivo, hein Vem dez e patati, hein Olha aí, patati e bem dez, hein Galera, salve, salve aí, vamos comentar aí, ó Bem dez Mundo do Rian, salve, salve aí, ó Bem dez e patati na Praça, hein Obrigado pela presença de vocês aí, hein Contrate GB Animações pra sua festa, hein Salve, salve, salve aí pro Luiz Salve, salve, Luiz Obrigado pela presença aí, Luiz Minus López Minus López Julio Cavalha Obrigado aí, hein Salve, salve, salve Olha aí, patati e bem dez, hein De ponta a ponta Você vai ouvir falar de mim Mais uma exclusiva B.J. Pedrão Miss Love, Júlia Carvalho, dançando aí, ó Bem 10 e Patati Vem com a gente, hein G.B. Animações na praça Bem 10 e Patati dançando, hein Ao vivo Salve, salve Galera animada aí, ó Bem 10 e Patati Estão chegando aí o mês das crianças aí, ó Vamos contratar aí, hein Patati e Bem 10, hein G.B. Animações É só ir lá no Facebook e procurar G.B. Animações e você vai encontrar G.B. Animações, né G.B. Animações, né G.B. Animações Com Patati e Bem 10 dançando aí, os caras dançam demais Contrate pra sua festa, hein G.B. Animações G.B. Animações G.B. Animações G.B. Animações G.B. Animações B.B. Animações G.B. Animações Dançando aí, ó Patati e Bem 10, hein G.B. Animações Salve, salve galera Tatiana Caires Salve, salve aí Tatiana Caires É isso aí Caloam fonseca Infelizmente, eu não tenho máscara pra sortear, tá bom gedaan? Olha vamos ver se a gente faz a promoção aí Dançando na praça aí, é Patati e Dendez Ao vivo aí, hein, galera Salve, salve aí GB Animações, na praça É isso aí, Minions Love Tem muita animação aí, beleza? Salve, salve Camila Oliveira, salve, salve aí Camila Oliveira Salve, salve aí, Camila Oliveira Cauã Fonseca, salve, salve Galera, visar todo aí que tá tendo uma promoção esse mês O valor da festa tá sendo mais baixo Ficando dúvidas as crianças aí E vai durar até dia 12 de outubro Depois os valores vão ser normais E aproveita a promoção e o contrato GB Animações aí É isso aí, ó, GB Animações, hein É só ir lá no Facebook E procurar GB Animações no Facebook E você encontra o contato da galera, tá bom? Vai no Facebook GB Animações E você vai encontrar lá todas as informações, tá bom? Salve, salve aí, galera Ela quer tirar foto com você Camila Oliveira Salve, salve aí Camila Oliveira Ah, queria que você dançasse com ele Aê, Davi Olha aqui Oi, amor Aê Minus Love Coloca aí se a imagem tá boa pra gente aí Tá, Minus Love Coloca aí se a imagem tá boa Patati e Bem 10 Na Praça de Palmeiras Vai lá dançar É, brinca dançar Dança com eles Vai, Davi Eu vou pedir que você dança lá Vai lá dançar Vai, Davi, vai Olha lá, dança lá Vai, dança com eles Faz um patinho Você sabe, você sabe Vamos ver quem sabe dançar, hein Patati e Bem 10 Fazendo a alegria das crianças aqui Um abração aí pra galera também Aí, ó Do pula-pula Escorrega Salve, salve aí Galera, obrigado Você que é de Ponte Nova Vem pra cá Nós estamos na praça aqui Ao vivo, tá bom Você que gosta De Dos personagens Tirar foto com os personagens Aí, ó Vem pra cá Nós estamos ao vivo Na Praça de Palmeiras Em Ponte Nova, hein Bem 10 e Patati Salve, salve aí Vem com a gente Vamos comentar aí, galera Pra ganhar o salve, salve Tá bom? Comenta aí Contrate GB Animações Pra sua festa, hein Contrata aí, GB Tá tendo promoção Até o dia 12 de outubro Tem promoção da GB Animações Aí Pra galera, tá bom? Entra lá na página da GB Animações Que é GB Animações É só entrar no Facebook GB Animações E você consegue contratar GB Animações Salve, salve aí, galera Bem 10 e Patati Só zoeira com o Davizinho Salve, salve aí Só zoeira com o Davizinho Só zoeira Tava Tava distante, hein Tinha muitos dias Que você não aparecia, hein É Só zoeira com o Davizinho Obrigado pela presença aí Só zoeira com o Davizinho Vamos comentar aí, galera Sobe, salve Só zoeira com o Davizinho Obrigado, sua zoeira Obrigado pela presença aí Eu tô falando que você não tem participado aí Das lives Mas a gente entende, tá bom? Olha aí Camila Oliveira Salve, salve aí Camila Oliveira Dançando aí, ó Patati e bem 10 Salve, salve aí pro Cadu Amigo do Minis Love Júlia Carvalho Galera, dançando aí, ó Roseli Aparecida Roseli Aparecida Salve, salve, salve aí pra Isabela De Marialva Paraná Isabela de Marialva Paraná Minis Love Camila Oliveira Salve, salve Caô Fonseca Camila Oliveira Salve, salve a Rafael e Pedro, hein Estamos ao vivo na Praça de Palmeiras Obrigado pela presença aí, galera Ao vivo, hein Dançando aí Patati E bem 10 GB Animações Contrate aí GB Animações, hein Tem promoção Esses dias aí na GB Animações Galera dança muito, hein Deixa o seu like, like aí, beleza Deixa o seu like, like aí, beleza Oi, galera Hoje não estou encerrando Tem mais tarde, tem que ter Eu não vou dar uma descansada agora Pra mais tarde Vamos mais, GB Tá animado agora Vamos continuar, ué Hoje tem uma promoção Nós já temos dois dias Semana que vem Não prometo que nós não ouvimos Com certo que eu sou nada Por fome, por fome Deu ideia de patati Semana que vem na Praça Domingo de manhã, hein Abraço a todos que sejam no canal Isso é o prato GB Animações É isso aí Vamos dançar, GB Animações Vamos encerrar dançando aí, ó Aí, ó Vão contratar a GB Animações aí Eles estão prometendo Vim na Praça domingo que vem Com fofona, fofão Patati, bem dez E muito mais, hein Valeu, valeu aí Valeu, GB Animações Até a próxima, hein Cauã Fonseca Valeu, hein Eles estão indo embora E nós vamos juntos, hein GB Animações, hein A galera está indo embora E nós estamos indo atrás Ah, o vídeo, vem Salve, salve, hein Galera Batati e bem dez, hein Galera, obrigado vocês aí, ó Nós tivemos aí a live aí Com Patati e bem dez aí GB Animações Eles estão indo embora E nós também estão indo, tá bom Domingo que vem tem mais aí Tá bom Os caras estão aí na praça Desde cedo aí Tá bom Ô galera, obrigado vocês aí que ficaram ao vivo com a gente aí, ó Nós vamos encerrando por aqui Domingo que vem tem mais Domingo que vem tem mais No mesmo horário Por volta de onze horas Tem aí GB Animações na praça Tá bom A galera está indo embora E nós estamos indo também Tá bom Valeu Valeu Vamos ver os outros vídeos do canal aí Tá, galera, ó Tchau 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 Tchau